Fala pessoal, beleza? Bom, apareceu a oportunidade para eu poder gravar uma obra aqui em Portugal. Hoje eu vim trabalhar em um apartamento, onde a gente está fazendo a remodelação, que é a reforma. E por enquanto só está eu aqui, então eu vou fazer um videozinho mostrando aqui o apartamento e explicando algumas coisas que tem de diferença daqui para o Brasil. Tá bem? Então bora lá pessoal, fazer um video rápido aqui antes que chegue alguém. E aí a minha vergonha não vai deixar eu gravar. Bom, aqui é a porta de entrada. Aqui do lado da porta tem aqui onde vai ficar o relógio. Relógio de água. E ali a caixa para distribuir para a energia. Aqui é o relógio de energia. Todos os apartamentos tem esse hall de entrada, né? Aqui é a cozinha. Está uma super mega bagunça. Aqui eu não sei quem que foi, mas o menino já começou a colocar a cerâmica. Eu vim nessa obra aqui para fazer esse arco. Para fazer esse redondo. E aí depois veio outro menino. Eu que subi essa parte aqui e fiz esse redondo aqui. Aí o outro rapaz veio, fez esse serviço aqui. E fez esse serviço aqui. Aí, focou agora. E fez esse serviço do chão. Aqui é a cozinha. Aqui tem uma areazinha. Ali eu não sei o que vai ser. Aqui eles estão simulando para colocar o flutuante. Porque é muito normal aqui em Portugal só ter piso, cerâmica na cozinha. Cozinha e banheiro, que fala casa de banho. No restante da casa, normalmente, é colocado madeira. É colocado esse... Ou é flutuante, né? Que é o piso de madeira que a gente fala do Brasil. Tem o laminado. Tem o vinílico. Aqui provavelmente... Não sei aqui onde que é. Não sei se aqui é a sala. E aqui é a sala de jantar. Aqui tem um... Aqui tem um lavabo. Deixa eu ver se a câmera vai focar. É, aqui é um lavabo. Um quarto. Dois quartos. E aqui é a casa de banho. Deixa eu ver se a câmera focou. Vamos lá. É, não ficou muito legal a imagem não. Mas eu acho que dá para vocês verem. Vai aqui também jandalo estimulando aqui como é que vai ser... A cerâmica daqui. E um detalhe legal que eu quero mostrar para vocês. Aí os tetos. Tudo de gesso. Pladur. Que fala aqui em Portugal. Aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar um lugar para mostrar para vocês. Aqui. Está vendo essa parte mais escura? Antes, essa parede, ela terminava aqui. Aí eles tiveram que fazer um enchimento para corrigir. Essa massa que foi feita aqui, isso eu achei interessante, que é diferente do Brasil. A massa que foi... Essa massa mais escura, tá gente? Por baixo aqui que eu estou falando. É... É a que eles falam, chamam de estuque. Ela foi passada por cima da tinta. Né? Se fosse no Brasil, a gente teria que picotar ou quebrar, arrancar todo o reboco e fazer um reboco novo. Aqui eles só pegam essa massa aqui e passam por cima da tinta mesmo e faz esse preenchimento. Olha o tanto que preencheu. E não precisou tirar a tinta, nem precisou tirar nada. Isso eu acho legal. Que no Brasil a gente teria que arrancar o reboco ou picotar a parede toda, deixar piscar de novo para poder rebocar. Aqui não. E aí depois eles passam a massa branca por cima. Tá vendo? Que aí seria quase igual no Brasil de uma massa corrida. Só que aqui eles chamam de barramento. Que é quase essa mesma massa que passa aqui no plador. Tem uma massa de barramento que é mais grossa e tem uma que é mais fina. Uma mais fina. Que é igual ao... Quase igual a massa corrida, massa acrílica. Do Brasil. E isso eu acho muito legal. Isso eu acho bacana. Bem bacana isso. Bom, esse foi um videozinho rápido. Para mostrar a obra aqui. Eu ainda vou ver aqui com os patrão o que eu vou fazer hoje. E qualquer coisa depois, se eu estiver sozinho aqui na obra. Eu faço um videozinho antes de eu ir embora. Mostrando o que eu fiz no dia de hoje. Tá bem? Então por enquanto é isso. E vamos aguardar aí. Até mais. Bom pessoal, acabei de falar com o patrão. Ele pediu para mim fazer esse... Fazer o chão. Vamos dar uma organizada nessa bagunça para começar a trabalhar então. Até mais. Pronto. Aí pessoal, já dei uma... Meia organizada. Tirei um pouco da bagunça. Já dei uma... Focou, focou. Aí. Já dei uma ajeitada aqui. Para eu poder trabalhar. Agora bora trabalhar. É isso aí pessoal. Já é 20 para 5. Chega na hora de encerrar o vídeo. Vídeo não, né? Chega na hora de encerrar o trabalho. Na hora de encerrar o serviço. Vamos dar uma organizada na... Na bagunça. Apesar que eu não deixo muita bagunça. Essa ferramenta ali. Aqui é os... Coisa do pintor e tudo mais. Vocês viram aí... O serviço já... Como é que ficou. Não é? Deixa eu dar um passo para cá. Olha aí. Já dá para ver. Como é que ficou lá. Por hoje... Por hoje vai ser isso aí. Ah... Pouco cansado. Ficar agachado. As costas... Vai-se embora. Mas... Mas é isso aí. Então é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Não sei se eu falo mais alguma coisa quando chegar em casa. Eu não vou pensar. Mas caso contrário. Vai ser isso aí por hoje. Tchau, tchau.